Olá telespectador da TV Mar Canal 25, segunda-feira dia 16 de dezembro de 2019. E eu, Viderlar Araújo, estarei ao seu lado daqui pra frente, trazendo as últimas informações. As notícias que ganharam repercussão em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo, nas últimas 24 horas. Vem com a gente, vamos compartilhar todas as informações e também ter na sua interação uma possibilidade de acompanhamento das últimas notícias com a movimentação do departamento de jornalismo da sua TV Mar Canal 25, emissora da organização Anondimelo e sua programação, uma programação genuinamente alagoana. Estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com, é por lá que você acompanha a programação da TV Mar com tudo em alta definição. Através também do aplicativo TV Mar, você pode baixar para seu smartphone e vai...